Provérbios de Salomão, Bíblia Sagrada, na tradução da linguagem de hoje. Capítulo 13 O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta boas coisas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem a vergonha e desgraça. O pecador. Alguns fingem que são ricos e nada tem. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é a fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos.